Bora lá, meu povo, que tem muita informação sobre o nosso tricolo de aço pra vocês. Aproveitar antes mesmo das perguntas de vocês, agradecer por esse grande apoio que a gente vem recebendo do nosso verdadeiro torcedor. Então isso é muito importante, porque o Fortaleza vem vivendo momentos de decisões ao longo da temporada. E o quanto é importante ver que o verdadeiro torcedor tá ao nosso lado, incentivando, apoiando em todos os momentos. Então eu fico muito feliz com isso. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papo Alcudeira no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Eu não sei se você lembra, não sei se a galera do chat vai lembrar. Eu também não sei se foi o Tite ou se foi algum dos outros zagueiros do Fortaleza que uma vez veio da coletiva aqui e falou que não pode, que precisa, quando a equipe falha, o grupo todo responde pela falha. Não pode ser apenas com relação ao setor. Por exemplo, se a gente chegar aqui e perguntar pra ele, Tite, o que é que você pode falar das falhas do sistema defensivo? Que como um todo o elenco consegue ir bem na parte ofensiva, mas na parte defensiva tem deixado a desejar. Aí eu não lembro se foi ele ou foi um outro zagueiro que falou, ah, mas quando o elenco falha, não é só o nosso sistema defensivo, é o grupo todo que tem que responder por isso. Eu não lembro se foi isso. Por que que era não? Não, se for esse tipo de resposta é muito chato. Porque assim, ontem a gente trouxe na live que ficou claro que os adversários estão estudando, as falhas defensivas do Fortaleza estão conseguindo se aproveitar. E aí a defesa não consegue corrigir isso. Tite, quero recapitular com você aqui algumas coisas com relação às falhas do sistema defensivo. Após o jogo... Falhas? Eu vou chegar lá. Após o jogo contra o Vasco, o Lucas Piton, atleta adversário, que inclusive marcou um dos gols contra o Fortaleza, deu uma entrevista falando que foi passado pra eles, assim como também é passado pra vocês, onde vocês podem explorar do Vasco. E uma das coisas que eles exploraram foram algumas falhas pelo lado direito da nossa defesa. Contra o Boca, o gol do Cavani foi bem parecido com o segundo gol do Verrete pelo Vasco contra o Fortaleza. Foram jogadas similares pelo mesmo lado do campo. E aí eu te pergunto, os adversários têm estudado bastante esses problemas que têm acontecido, isso eles que dizem, se você vai falar alguma coisa diferente disso, aí é você que sabe. Mas eu queria saber de você como que isso está sendo debatido entre vocês do setor. A zaga não se resume só a você, tem outros companheiros que já estão há bastante tempo também. E tem uns que chegaram há pouco e que também já conseguiram se integrar bem ao sistema defensivo. Mas têm acontecido algumas falhas que têm prejudicado, a gente tem elevado alguns gols. E eu queria saber como é que vocês estão se cobrando. É vocês o problema? É o Voivoda que precisa dar um posicionamento melhor? É importante que a gente saiba disso, porque o torcedor está se perguntando por que o Fortaleza tem falhado bastante defensivamente, tem sofrido tantos gols nas partidas. Cara, eu discordo, discordo muito da tua pergunta. Não vejo falhas defensivas. O futebol, vamos lá, a gente vai voltar aqui com o que a gente estava falando com o seu Miguel. O futebol mudou muito, que hoje o sistema defensivo não se resume apenas à linha defensiva. E antigamente jogava com cabeça de árvores. E hoje o cabeça de árvores que a gente fala é aquele volante mais fixo. Hoje não existe mais no futebol. O futebol mudou tanto que a defesa começa lá, hoje, o Lucero, até o João Ricardo, que defende a nossa meta hoje. Eu não vejo falhas defensivas. Eu vejo, é claro, o sistema todo precisa ser ajustado. Precisa, assim como todo o time, quando se toma um gol, se olha automaticamente para a defesa. Não, meu amigo, eu gosto sempre de ver o todo, tá? Eu gosto sempre, como o Voivora sempre trabalha no todo, seja no sistema defensivo, seja no sistema ofensivo. E hoje eu não posso querer falar de uma parte de todo um time, porque seria muito cruel do Tite estar aqui falando apenas do sistema defensivo. Então eu discordo, eu não concordo com a tua fala. Eu acho que sim, temos que melhorar em todos os quesitos, seja ofensivo, seja defensivo, para continuar crescendo. A postura dele como um todo foi na defensiva, assim, com o escuro do Capitão América na frente, né? Foi muito... Eu nem, assim, eu abri a boca aqui para falar para a galera que está nos assistindo, eu vou ser repetitivo, eu vou ser redundante, porque acho que a própria postura e a própria resposta dele só reafirma tudo o que a gente fez na pergunta e o que a gente tem debatido. Entendeu? Tipo, foi exatamente no ponto. Agora, se o próprio Tite e o elenco não querem aceitar isso, isso para mim só corrobora. Existe uma acomodação e existe uma ceguice, uma cegueira. Parece que vai estar tudo bem, sabe? Eu acho que a gente poderia, sim, falar mais sobre domingo e tal. Eu acho que domingo o Fortaleza tem uma oportunidade muito importante, né? É uma oportunidade de virar chave, é uma oportunidade de vencer um grande adversário, de passar de fase. Mas não necessariamente se fala que não teve falhas. Tu lembra do que eu te perguntei minutos antes da coletiva perguntar? A galera que está aqui no chat vai lembrar. Tu lembra que eu te perguntei, Gui, teve um coletivo um tempo atrás que teve um jogador da Zaga do Fortaleza, que eu não lembro se foi o Tite, que quando foi perguntado sobre farada ofensiva, jogou para o resto do grupo. O que foi exatamente o que ele respondeu. O problema não é a gente, o problema é o grupo, desde o Lucero até a defesa. Foi contra o C, contra o V. Foi exatamente o que ele respondeu da última vez que ele esteve aqui sobre falha da ofensiva. Eu acho que houve um incômodo com a palavra acomodação. Eu não acho que o Fortaleza não se dedique nos treinos, que eles não se dediquem. Eu não preciso ver o treino para isso. Ele até fala uma coisa que é muito certa, né? A gente, infelizmente, não tem acesso aos treinos. E ele falou que acha que não precisava disso tudo. Eu concordo muito com o Tite nesse ponto. Mas eu não acho que não se dedique nos treinos. Mas um claro detalhe está faltando para a bola entrar, até porque a bola não entra por acaso e também não deixa de entrar por acaso. Eu ia fazer uma pergunta até para o PM. A pergunta que eu ia fazer era a pergunta que incomoda, mas eu ia levantar a bola para ele sacar, entendeu? O momento de você passar para o torcedor como o elenco está se comportando em relação às frustrações desse ano, é quando você abre a boca. Mas quando você abre a boca, PM, não temos falhas, parabéns ao grupo, vamos dormir treino. Não dá para você externar só dessa forma, entendeu? Você tem que externar uma indignação, sim, porque senão vai passar a sensação de acomodação. E os resultados, eles também corroboram com isso. É por isso que a gente fica chateado. Não convenceu, né? Nada, não convenceu em nada. Não convenceu. E assim, não vai ficar com raiva de mim, não, poxa. Eu quero que esse clube saia ganhando tudo, saia arrastando todos. Eu reclamo e no próximo jogo eu estou lá. Eu faço isso, eu sou sócio, eu faço um monte de coisa. Não precisa, não precisa ficar elencando quem é verdadeiro torcedor, quem não é. Porque o torcedor reclama e no próximo jogo ele está lá apoiando de novo. O mesmo torcedor que critica é o torcedor que abraça. Quando a gente faz críticas que incomodam, é porque a gente quer ver esse time crescendo, é porque a gente odeia o Fortaleza, não. Eu acho que o ponto que eu mais bati forte no meu vídeo foi saibam ser criticados, aceitem, tenham humildade para isso. Então assim, cara, no momento que você fracassa numa competição, que você perde, que você é eliminado, o torcedor está muito chateado para ouvir parabéns. É só isso. Não é difícil de entender. Eu quero que esses caras consigam chegar domingo e fazer um grande jogo, mas nem só de tapinha nas costas se cresce, cara. Entendeu? Não se cresce com tapinha nas costas. É natural que com os anos PM se tenha uma certa acomodação quando você tem um longo tempo de trabalho. E é por isso que o torcedor cobra. Tudo que a gente quer não é estar certo não por uma coisa ruim não, entendeu? Tipo, se ele fala que não vê as falhas e que o time não está acomodado, que domingo o time não fale e não esteja acomodado. É isso, entendeu? Duas informações rápidas para encerrar o vídeo. O Fortaleza pode ter até oito desfalques para o confronto decisivo contra o esporte. Ao todo, o escrete vermelho azul e branco soma quatro possíveis ausências por condições físicas e mais quatro confirmadas por terem chegado ao PC durante a janela de transferências, sem tempo hábil para inscrições. No departamento médico estão Caleb, Lucas Sacha, Brites e Marinho. Enquanto os atletas inaptos para atuar na Copa do Nordeste são Emanuel Martínez, Renato Kaiser, Felipe Jonathan e Breno Lopes. Fora de combate por lesões, Caleb integra o quadro de desfalques há mais de 50 dias por conta de um edema muscular na coxa esquerda. No período, o atleta chegou a se recuperar, mas voltou a sentir nos treinamentos. Camisa 10 e referência técnica da equipe quando disponível, o atleta ultrapassou o número de 30 jogos sendo ausência por lesões desde sua chegada. Por sua vez, Lucas Sacha passa por transição após um estiramento ligamentar no joelho direito, sendo dúvida para o duelo. Emanuel Brites, que deixou o confronto ante o Boca Juniors no intervalo, integra o departamento médico por uma contratura muscular na coxa direita. Marinho deixou a partida contra o Vasco sentindo a parte posterior da coxa direita e também pode ser desfalque. Lembrando que o Leão embarca rumo a Recife e hoje à tarde nós estaremos ao vivo a partir das 13 horas, direto do aeroporto de Fortaleza, trazendo toda a cobertura do embarque junto à lista de relacionados e à logística na capital pernambucana. O link já está criado. Ativa o lembrete e cola com a gente. Bom, moçada, é isso. Videozinho rápido, curtir, deixa o like, se inscreve no canal. Mais tarde tem live, cola com a gente. Valeu, falou e tamo junto! Bom, moçada... Tchau!